A deputada Bia Kicis contratou duas empresas para ajudar na divulgação do projeto dela, do projeto sobre o voto impresso. Segundo informa o jornal Globo, são a Inovatum e a GoHawk. Receberam um total de R$ 12.500 e foram pagas com recursos da cota parlamentar. Pagas com dinheiro público, as companhias divulgam fake news e desinformação sobre o processo eleitoral. Aí tem de ser alvo, no caso, penal, né? Cadê o Ministério Público? Cadê o Ministério Público? E como envolve uma questão dessa gravidade, também é assunto com a Polícia Federal. Não é isso? Ministério Público com a deputada. E a Polícia Federal com as empresas. Porque não vem essa, ah, estão me pagando, eu faço qualquer coisa. Não, estão pagando para cometer crime? É crime.